Olá, um grande abraço a vocês que curtem nosso canal Irmãos da Obra Araraquara. Agora nós vamos estar mostrando para vocês mais uma obra concluída. Nós vamos estar passeando lá por dentro e estar mostrando para vocês como que essa casa ficou por dentro. É uma casa pequena, 70 metros quadrados, mas ficou bem divididinha, caprichadinha. Ok? Vamos lá ver como ficou por dentro. Vamos acompanhar comigo? Aqui é o hall de entrada da sala. Sala de TV. Junto com a sala de jantar. Ok? Aí vem a cozinha. Saindo da cozinha, lavanderia. Muito bom. Perfeito. Nesse canto da sala, há um lavabo. Depois, uma área de circulação para os quartos. Aqui, um quarto para solteiro. E aqui, a suíte, onde tem o banheiro do casal. Perfeito. Uma casa pequena, 70 metros quadrados, mas uma gracinha. Enfim, mais uma obra finalizada. Graças a Deus, mais um sonho de um cliente realizado. Agradecemos vocês por esse parceiro que fizeram com nós por esta construção. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Nos irmãos, a obra Araracara. 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 Amém. Amém.